Tchu-tchu-tchu 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 Pelo seu amor Posso até morrer Posso até chorar Posso até viver Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero ser poeta nesse mundo seu Eu quero ser orvalho molhar seu cabelo Dizer no seu ouvido quero seu amor Tão lindo, menina Depois ao pôr do sol veja seu rosto lindo E na sombra da noite quero te abraçar Dizer da alegria que sinto no peito Dizer que não tem jeito eu só sei te amar Eu juro, menina Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Pelo seu amor Posso até morrer Posso até chorar Posso até viver Pelo seu amor Pelo seu amor Posso até morrer Posso até chorar Posso até viver Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Dizer no seu ouvido que é o seu amor Tão lindo, menina Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo Eu quero um pedacinho do seu dia lindo